Olá, queridos amigos, estamos aqui com muita alegria participando do plantão de respostas. Gisela, vemos atualmente diversas religiões denominadas cristãs que representam um quinto da população do planeta, com princípios definidos por dogmas e conceitos que os prendem basicamente a evolução intelectual e material. Lembremos que outros dois quintos não são cristãos. Como essa posição que se distancia enormemente das leis divinas, sendo dominante no planeta, pode vir a ser influenciada pelo espiritismo e desenvolver uma cultura de unidade e caridade, fazendo-os terem por princípio as leis naturais? Olha, todas as religiões têm princípios baseados em coisas boas, não é o amor ao próximo, a caridade. Mas nem todos os praticantes das religiões, dessas correntes todas, são exatamente aqueles que vão orientar os seus seguidores ou as pessoas que estão ali participando dos cultos e tudo mais. Elas podem realmente desviar. Isso é muito triste e aconteceu ao longo da história. Aquelas religiões que são e que foram baseadas em questões materialistas. Vejam os templos, quantos templos abandonados ao longo da história, religiões que findaram. Então, essas religiões vão ter que destruir o materialismo, o interesse em dinheiro, em bens materiais. É isso que o espiritismo prega. E o espiritismo não tem interesse em fazer prosélitos, ou seja, não interessa a nós da doutrina espírita enchermos templos com milhares de pessoas quando nós queremos que sejam pessoas que venham realmente por interesse de se modificarem, que o objetivo, outro objetivo do espiritismo é melhorar a humanidade, tornar a pessoa melhor. Aliás, a boa religião é aquela que torna o homem melhor. Isso está lá no livro dos espíritos. Apresenta-se em nosso país um debate entre políticos, cientistas e, por que não, religiosos, sobre a questão de saúde pública e seu impacto econômico. Como compreender a desarmonia e a visão estreita de cada corrente, sendo que todos sabem, com segurança, que a solução não é a única e que depende de todos? Olha, até essa parte de visão estreita de cada corrente, vamos com calma. Na verdade, existem muitos interesses ligados a esses conflitos que nós estamos vivendo hoje. Para nós termos ideia, hoje, nós estamos chegando próximos aos 100 mil mortos totais desde que iniciou a pandemia. Por dia, é mais de mil pessoas que estão morrendo, em torno de 1.100. Isso significa que cada dia cai, em termos numéricos, cada dia cai um avião com 220 passageiros que tem a destruição toda, com as famílias envolvidas e todo o sofrimento. Então, cinco aviões caindo por dia. Vocês imaginem, se fosse um, naquela época, antes da epidemia, quando caía um avião, a imprensa mostrava, em loco, ia com as famílias, as histórias todas, era um drama. Imagina que nós estamos vivendo isso cinco vezes todos os dias. Então, não se trata de uma questão política, é falso isso. Nós temos interesses políticos eleitoreiros nesses momentos, tanto aqui como nos Estados Unidos, não é? É fácil, basta a gente analisar as notícias. Então, existem interesses econômicos também, mas de uma forma um pouco invertida, equivocada. Porque recuperar a economia depende da saúde das pessoas. Se não houver saúde, como é que vai recuperar uma economia que depende do trabalho, da mão de obra. Então, é falso isso, que nós, existem cada um, todo mundo tem razão. Não, não é. A razão é a seguinte, em primeiro lugar, é uma questão de prioridade, é a saúde humana. E nós temos cientistas que pesquisam e têm realmente conhecimento de fato. E é eles que têm que ser, eles são autoridade, é eles que têm que dar as diretrizes do que deve ser feito. É isso que nós devemos, se nós usarmos a razão sem paixão, sem essa história de que questão ideológica, política, esqueçam. Vamos esquecer tudo isso. A questão é isso. Vamos usar a razão? Vamos. O que é preciso para nós superarmos isso e trabalharmos juntos? A economia não é contra a saúde pública. A saúde pública não é contra a economia. É só um momento que nós estamos vivendo que exige essa priorização. Muitas casas espíritas prendem-se ao personalismo de seus fundadores e ou dirigentes, que nem sempre coadunam com a base doutrinária dos espíritos. Como trabalhar no sentido que este personalismo dos dirigentes espíritas não dificultem a divulgação dos princípios doutrinários codificados por Kardec? Olha, a gente precisa também se colocar no lugar do dirigente ou do fundador ou de alguém que começou um trabalho pioneiro dentro da doutrina espírita. Houve uma época em que se proliferaram muitas casas espíritas, grupos espíritas e tudo mais, com pessoas que deram a vida delas para criar essa casa de acolhimento, de abrigo espiritual. Então, pessoas que renunciaram à própria vida para se dedicar à doutrina espírita. E essas pessoas que vêm para ser dirigentes ou para afundar casas espíritas, para trabalhar no meio espírita, essas pessoas não estão ali por acaso. São pessoas que vieram já preparadas do plano espiritual, vieram orientadas, às vezes por muito tempo, não somente assim uma improvisação, ou seja, não se improvisa na doutrina espírita. Essas pessoas vêm com uma responsabilidade de um tamanho imenso. E elas vão trabalhar com o quê? No espiritismo não temos sacerdotes remunerados. Raramente a casa espírita tem um ou outro prestador de serviço, um ou outro, que é realmente uma situação diferenciada. Mas mais de 95%, digamos, dos trabalhadores da casa espírita, são voluntários. Então, imaginemos trabalhar com voluntários que quando surge, e isso é muito comum, quando surge uma prioridade na vida deles, eles vão sair, vão se afastar, vão cuidar das suas vidas. O que é natural, pessoas que são jovens ainda, arranjam um emprego que exige a sua dedicação nos horários do trabalho espírita. Então, nós temos tudo isso. E mais, o dirigente da casa espírita, ele é o guardião da doutrina daquele pedaço ali. Então, a gente sabe quantas influências tentam chegar dentro da casa espírita através de teorias, de tratamentos, de diversidade de coisas que acabam, que comprometem, colocam em risco a doutrina espírita na sua pureza. Então, o dirigente é responsável também pela pureza doutrinária. Então, o que nós poderíamos dizer? É uma responsabilidade muito grande, não é? E, normalmente, não que justifique o autoritarismo, ele significa que o dirigente está mantendo ali, com rédeas curtas, um grupo de pessoas que podem se desviar. Então, ele, como responsável que é, ele tem esse direito. Agora, isso não tira de lado a necessidade do dirigente dialogar muito com seus trabalhadores. Mas, a gente sabe que é dificultoso. Quanto sofrem os dirigentes? Também tem uma questão que não podemos esquecer. Existem situações de fascinação, que é um processo obsessivo, em cima do dirigente, que é para destruir o trabalho benemérito que é feito pela casa espírita. Se vivemos em um planeta de expiação e provas, portanto, raros são os espíritos puros aqui encarnados. Como podemos cogitar que construímos um mundo melhor, se ainda perpetuamos, no seio da nossa sociedade, este verdadeiro ciclo vicioso? Olha, eu não chamaria de um ciclo vicioso, porque, na verdade, a evolução, ela transcorre, ela vem vindo desde tempos primórdios da Terra. Tem melhorado. A nossa visão é que é estreita e só vê esse espaço de tempo de uma existência. Vamos dizer, nos 100 anos. O que acontece? Em 100 anos é o que vai imprimir nas minhas impressões de memória e tudo, vai formar uma ideia que, às vezes, não é o correto. Essas modificações da sociedade humana são muito lentas, elas demoram muito tempo para aparecer o resultado. Mas é evidente que nós estamos muito melhor em termos de sociedade, em termos de conhecimento, até em termos de sentimento. Nós estamos muito melhor, muito melhor do que 100 anos atrás. Então, as pessoas querem resultados imediatos, mas não é fácil a gente se modificar. Às vezes, precisa de mais uma existência, ou mais duas, ou mais dez, ou mais cem, para a gente modificar um vício nosso. Agora, é evidente que nós temos, sim, avançado bastante em termos de evolução espiritual, bastante. Poderíamos muito mais. Todos os espíritos superiores colocam isso para nós. Nós poderíamos estar muito mais evoluídos do que estamos, mas não podemos negar que a gente já evoluiu um bocado, sim. Podemos, com segurança, afirmar que a saúde do corpo é consequência da posição evolutiva e comportamento de seu habitante. Ou seja, temos hoje uma crise derivada de nosso próprio comportamento. Qual o comportamento humano para mitigá-la? Olha, essa primeira parte da sua pergunta, ela implica, assim, dá para a gente pensar num certo preconceito, dar uma imagem de preconceito em relação às pessoas que são doentes. Eu vou fazer uma comparação. Eu tenho a saúde perfeita, nasci com o corpo perfeito, não tenho nenhum problema de saúde. Vocês acham, sinceramente, que o meu espírito é mais elevado do que um espírito, por exemplo, como o Chico Xavier, que teve muitos problemas de doença? Então, a coisa não é bem assim. Também existe um estigma que se coloca em cima das pessoas que têm alguma deficiência física. É uma tendência, não é? Ainda mais na doutrina espírita, e até quem não é espírita também tem, muitas vezes, esse raciocínio. Quando vê uma pessoa que tem uma deficiência física, já coloca assim, ah, ela foi suicida, ou ela assassinou alguém, ou ela cometeu um erro muito grave. A coisa não é bem assim. Muitas vezes, a pessoa vem com uma limitação física para se educar, lógico, sempre, não é muitas vezes, mas muitas vezes, ela mesmo pediu para vir com uma limitação física para não errar mais. A literatura espírita, particularmente a de André Luiz, conta casos desse tipo, em que a pessoa pediu para vir com uma leijão, porque se ela viesse com um corpo perfeito e muito bonito, ela falharia novamente. Então, vamos com calma. Existe sim, na evolução, a gente tem que considerar uma série de aspectos. Como é que a gente identifica um espírito superior? É pela humildade, pela bondade, o que ele pratica de bom, o que ele faz de bom pelos outros, pela renúncia, que muitas vezes ele se sente e faz a coisa naturalmente, pela sinceridade. Então, é um conjunto de coisas e não por doenças ou aspecto físico. Quanto à pandemia que nós estamos vivendo agora, e vai ficar histórica, porque é a maior já registrada, em todos os tempos, essa pandemia mostra muito mais uma falha de comportamento nosso do que é reflexo na nossa condição espiritual, ao longo da nossa história, na história humana, até recente. As doenças, os vírus, muitas vezes estão confinados nas florestas. Nós temos o caso da AIDS, no oeste africano. Nós tivemos, quantas vezes, a gripe suína, a gripe aviária. Nós tivemos a leishmaniose no Brasil, na época das invasões, da destruição das florestas. Então, destruindo a Amazônia vai provocar desequilíbrio. A possibilidade é muito grande, não é? Então, nós temos que conter o nosso consumismo. Tudo isso, às vezes, a população é obrigada a avançar na floresta, até para se alimentar. Mas, se houvesse uma consciência coletiva na Terra, de que todos têm o direito de ter alimentação e tudo mais, a gente não estaria nessa necessidade de estar destruindo tanto, porque já destruímos demais. Segundo o André Trigueiro, nas suas pesquisas, no livro Ecologia e Espiritismo, ele coloca que nós precisaríamos mais de um planeta a mais do que a Terra para satisfazer a nossa ânsia consumista, desse desespero de ter coisas que a gente, às vezes, nem precisa. Às vezes, muitas vezes, né? Como a doutrina avalia a corrente dos homens, valorizando as questões ambientais, questões sociais e, de certa forma, impingindo certos padrões morais nas relações entre si, cujo objetivo final ainda é a manutenção do status que atual, mesmo com algumas concessões, e que ainda se encontram distantes das necessidades humanas? Olha, veja, como é que o Espiritismo vê essa inter-relação entre pessoas, meio ambiente e sociedade? A gente lê lá na lei de conservação, a gente encontra na lei de destruição, na lei de progresso, nós encontramos respostas para isso. Na verdade, o que nós fazemos ao planeta, todo esse avanço que a gente faz em frentes, que não precisaríamos estar fazendo isso, vai repercutir no futuro. E vai ficar de uma situação tão séria, já estamos com uma situação séria, com essas mudanças, mudança climática, prejuízos em lavouras, vejam o que está acontecendo, o nível dos mares, espécies, animais e vegetais sendo extintas, diariamente são extintas, isso, diariamente se extingue. Tudo isso nós vamos colher, nós vamos dar a terra, disse Jesus, que terra que nós estamos deixando para nós mesmos quando nós voltarmos. Então, o Espiritismo vê isso, qual é a solução? A solução é a gente realmente aprender a viver com menos. E é talvez a maior lição dessa pandemia para nós. É isso, que nós estamos realmente mais confinados. Isso não é tão bom assim, mas a gente está se confinando, não é? Acreditem que com isso nós estamos economizando o planeta. O planeta está 40% em média, mais limpo, as pessoas estão economizando para si 40%. São estudos que fizeram recentemente, não é? Ou seja, nós não precisaríamos destruir tanto o planeta para nós satisfazermos aquilo que nós queremos. Vamos nos ater ao essencial, sem exageros. É isso que o Espiritismo diz, sem exagero. Quando perguntar, e consumir carne, consumir isso? Não, sem exagero. Porque é o exagero que nós, que estamos causando mal. Vocês vejam na mídia, as propagandas de comida, de bebida, de desfrutes todos. Tudo isso repercute no planeta, o planeta reage. E a sociedade acaba reagindo também, ela é a maior vítima, né? Ou o meio ambiente. Que esperar do futuro da humanidade, considerando que a vinda de Cristo e os ensinamentos por eles deixados foram deturpados ao longo dos séculos, desvirtuando a quase totalidade de seus princípios para favorecer doutrinas de poder e riqueza, as criadas em legislações humanas? Eu dei essa risadinha porque eu sou otimista. Claro que a humanidade tem condições de ter um futuro bom, não é? Um futuro que a gente tem uma expectativa. Aliás, a diferença do Espiritismo para as religiões que se apegam demais às questões materiais é essa. Nós temos a perspectiva do futuro que é o resultado das nossas ações no presente, não é? Então, o que dizer do meio ambiente, o que dizer das relações das pessoas, desses conflitos armados que estão se armando por aí, não é? Tudo isso nós vamos colher os frutos. Agora, o futuro da humanidade vai ser aquele que nós quisermos. Porque Deus não criou o nosso planeta e Jesus foi o seu preceptor nessa criação. Jesus foi o co-criador. Não criou para ser destruído. Ele criou para que nós tenhamos um campo, um cenário, onde nós podemos desenvolver a nossa evolução, as nossas habilidades, as nossas relações. Então, eu vejo pela ciência, pelo conhecimento que eu tenho de pesquisas, de trabalhos científicos, que existem condições, sim, de nós termos um planeta melhor. Deus não faria isso, não colocaria um planeta sem nos dar condições. Então, nós vamos sofrer as consequências, mas depois nós vamos ter a oportunidade, olha, seremos obrigados a consertar os estragos que estamos fazendo. Será necessário que Cristo volte novamente à Terra para relembrar as suas leis aos que aqui habitam e que dele fizeram um pouco caso? Tem os homens força e coragem moral para isso? Olha, eu diria mais que não tenha muita vontade, não é? E é verdade, porque as pessoas, em geral, na Terra, elas estão na zona de conforto. Nós sabemos que, para melhorar o planeta, nós temos que nos modificarmos internamente, interiormente. Essa modificação é nossa, interior. Eu não vou ficar esperando chegarem seres de outros orbes para virem melhorar a Terra, que isso não vai acontecer. Só vai melhorar quando eu melhorar. Eu, dentro de mim, houver mudanças. Então, as pessoas ainda... Essa pergunta é recorrente. A gente ouve muita gente falar isso e ouve pessoas questionarem. Então, por que Jesus... A pergunta eu devolvo. Por que e para que Jesus voltaria? Não bastaram todos os seus emissários, seus missionários que vieram em nome dele trazerem ensinamentos preciosos para nós, que constam, na área cristã, que constam dos evangelhos? Você disse que houve modificações nos ensinamentos de Jesus? Sim, houve, porque foi para atender interesses materiais, interesses políticos, interesses pessoais. Não é? A história nos explica isso. Mas, veja, já não foram suficientes todos os exemplos que nós temos da igreja. Vamos pegar santos da igreja nobres. Tem São Francisco, nós temos Santo Antônio, Antônio de Pádua. Nós tivemos ainda, recentemente, mais para o nosso tempo, Irmã Dulce aqui no Brasil. Nós tivemos o Chico Xavier no Brasil. Nós tivemos Madre Tereza de Calcutá. Tivemos até cientistas, artistas que vieram em missão, ensinando o que deve ser feito, como é que tem que ser feito corretamente, o amor ao próximo e tudo. Agora, a gente não vai esperar que Jesus venha de novo, para a gente ficar sentado em uma sala de aula, ouvindo ele dar a lição dele? Gente, vamos pensar um pouquinho mais. Para que ele voltaria? Porque há os que colocam a ciência acima da religião. No futuro, ciência e religião serão uma só coisa? Olha, essa questão da ciência e religião, o que existe entre a ciência e a religião, já foi muito forte. A influência da religião na ciência, até, digamos, o renascentismo, não é? Era muito forte e só o que a igreja determinava é que estava correto. Muitos foram para a fogueira, muitos cientistas foram para a fogueira por causa disso, porque contrariaram os interesses da igreja. Por exemplo, na época em que afirmavam que a terra era fixa, ela não girava, não é? Vejam só as coisas absurdas. Nós ainda temos uma certa influência em algumas correntes religiosas, até os dias de hoje, quando a gente fala da terra plana e tudo mais, ou negar a teoria da evolução. Mas essas religiões ou essas influências, como elas são conduzidas de forma de uma fé cega, elas vão desmoronar um dia, cedo ou tarde, vão desmoronar, e aí vai ficar assim, até motivos de, nossa, como se pensava errado naquela época. Mas a ciência vai chegar, por causa do exclusivismo que cada um quer ter, a ciência do seu lado e a religião do outro, vai chegar um dia em que a ciência vai ter que considerar o elemento espiritual. E vai chegar esse dia em que a religião vai ter que considerar as leis da natureza. Porque o que acontece, a teoria da evolução, as descobertas todas, se baseiam nas leis naturais, que são as leis de Deus. Não está fora. Então, ciência e religião têm o mesmo princípio, que é Deus. Como a doutrina espírita explica a recomendação de Jesus? Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Olha, isso daí está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. É num momento em que Jesus está pregando aos seus ouvintes, aos seus discípulos, estavam ali também apóstolos, ele estava pregando. O abandono, não o abandono assim, não, não quero mais bem material nenhum, porque isso também não é certo, não é? Mas ele dizia justamente para não se valorizar mais as questões materiais do que as questões espirituais. E que o reino de Deus, o reino dos céus, nós vamos conquistar cultivando isso dentro de nós. E se nós tivermos Deus dentro de nós, com as leis, com respeito ao próximo, amor ao próximo, que é a lei número 1 de Jesus, não é? Se a gente, assim, estará plantando dentro do nosso coração o reino de Deus. E tudo vai ser acrescentado, que é a continuação dessa frase que você falou. Então, tudo vai ser acrescentado, tudo de bom, mas não é assim relativo a questões materiais, mas há questões que trazem realmente a felicidade aos homens. Nós só vamos ser felizes quando nós tivermos, então, o reino de Deus dentro de nós. Mas nós não vamos ficar esperando esse reino chegar através de uma pessoa, duas ou mil pessoas. Não. Somos nós que vamos implantar esse reino de Deus. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso? Olha, claro, os tempos sempre foram os tempos de se modificar e de obedecermos essas leis morais. A gente pega aquelas leis morais lá do livro dos Espíritos, que todas elas nos colocam dentro da sociedade, dentro do meio ambiente, e nos determinam, não, porque não é uma obrigação. O Espiritismo não obriga nada. Ele só te dá as informações e você que tem que desenvolver isso. Mas as leis morais, elas nos induzem a práticas de coisas boas. Tanto que lá no início, na lei de adoração, ele coloca que os homens só são infelizes quando eles saem dessas leis. Então, se não respeitou o meio ambiente, não respeitou a pessoa que convive consigo e tudo mais, realmente vai gerar infelicidade. Só para nós termos a noção bem geral, muito legal dessa questão, do que é ser feliz e do que depende a felicidade na Terra, a felicidade seguindo as leis morais, eu vou citar uma frase, uns pedaços da frase, talvez com outras palavras, do cientista, físico, aliás, matemático, filósofo, pacifista, Bertrand Russell. Ele deu uma entrevista, vocês procurem na internet, e quando ele começa a falar, o amor é sábio e o ódio é tolo. Ele diz lá que nós precisamos aprender a bondade da caridade e da tolerância, que é absolutamente vital para a continuidade da vida humana no planeta. Ele disse isso em 1959. Então, se nós seguimos isso, veja, todas as religiões são boas, todas elas pregam a bondade. E a tolerância, olha só o momento que nós estamos vivendo de uma intolerância até de hostilidades de certas correntes religiosas. A pessoa está delirando, não é? Mas vamos pensar nisso, vamos ter esse rumo para nós. A literatura espírita traz muitos exemplos e nós temos onde buscar as nossas referências para termos um planeta melhor. Devemos perdoar nossos desafetos e a reconciliação? Olha, tem um trecho do Evangelho que diz o seguinte, Reconcilia-te com o inimigo ou com o adversário enquanto estás a caminho com eles. O que significa isso? Enquanto nós estivermos encarnados, é melhor que a gente se ajuste com as pessoas com quem a gente tem essas diferenças. A quem nós fizemos mal, a quem fez mal a nós. A gente pode não perdoar e ganhar um grande obsessor em vidas futuras, porque o ódio que a gente pode causar ou que causam na gente não vai ser extinto com a morte do corpo físico. Existem processos obsessivos que se prolongam após a existência e que são trabalhosos para se recuperar. Então, para nosso próprio bem, nós precisamos nos reconciliar. Agora, veja, existem fases que nós temos que observar. Lógico, a primeira é o perdão. O perdão, gente, nos trabalhos mediúnicos, a maior parte dos espíritos que vêm com processos obsessivos são espíritos, são pessoas que não conseguem perdoar. Porque perdoar a gente sabe que não é fácil. Então, o perdoar já é uma conquista muito grande do espírito. Então, o primeiro passo é perdoar. O segundo é a reconciliação, mas o terceiro é a reparação. Porque quando nós cometemos um erro ou prejudicamos alguém, para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento espiritual, nós temos que aprender a não cometer mais aquilo. E a melhor forma é a reparação. Então, nós vamos ter que reparar, sim, aquela pessoa que nós prejudicamos e vamos exigir. Exigir não, seria um termo tolo, mas nós temos que esperar também que a pessoa que nos provocou, se ela tem dificuldade de reparar o erro que ela cometeu, nós temos que perdoá-la do mesmo jeito. Então, perdoar é bom, perdoar liberta. Perdoar nos faz superiores, mas não é com a hipocrisia e com a falsa superioridade. Bem, nós chegamos ao final da nossa parte e foi um prazer muito grande estarmos aqui com vocês. E a gente volta no futuro. Até breve. Tchau. 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 Tchau.